Uma denúncia anônima sobre o transporte de drogas levou a Polícia Militar a montar um cerco próximo ao distrito de Itaruassu, zona rural de Itarumirim. Com a ação, os militares conseguiram apreender sete barras de maconha. Quem vai contar pra gente sobre essa ocorrência é o Miguel Brás. Tá chegando aqui com a gente. É a primeira vez do Miguel aqui hoje. Já cumprimentei o Miguel? Não? O Miguel já esteve aqui comigo? Já? Então, Miguel, você dá a notícia. Se eu já tiver te cumprimentado, é boa tarde, nunca é demais. Ei, Nico, ao vivo é a primeira vez. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, de acordo com a Polícia Militar, dois homens de 35 e 36 anos e que transportavam as drogas já estão identificados. Até o momento, eles não foram localizados. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a dupla saiu da cidade de Inhapim e seguia sentido Itarumirim com as sete barras de maconha. Onde o entorpecente seria revendido. Então, eles percorreram aí cerca de 130 quilômetros. De Inhapim até Manho Mirim. Pois bem, após a polícia ser informada sobre este caso, foi montada uma operação, um cerco policial, mas os homens, ao perceberem que seriam abordados, fugiram do bloqueio. Com isso também, Nico, consta no boletim de ocorrência que eles não respeitaram a polícia, passaram por cima de algumas calçadas. Um deles atirou, teria atirado contra a equipe da Polícia Militar e continuou a fuga. Os dois continuaram a fuga. Com isso também, eles só fugiram a pé após os pneus do veículo estouraram. Mas, durante a fuga também, eles dispensaram essas barras de maconha, sete barras de maconha e meia apreendidas. Ademais, outros materiais, a gente vê aí que alguns documentos, cartões bancários, também foram recolhidos pela Polícia Militar. Portanto, a polícia ainda procura por esses dois homens e qualquer informação pode ser repassada pelos canais de denúncias. 190, que é o da Polícia Civil, e 181, que é o Disque Denúncia. Nico? Tá dado o recado aí, Miguel. Obrigado, viu, Miguel?